Oi meus amores, galerinha do YouTube maravilhosa, como estão vocês? Espero que estejam todos bem, porque eu estou ótima, graças a Deus. E hoje trazer uma receita para vocês maravilhosa. Essa receita eu tenho, foi uma das primeiras que eu gravei, mas hoje eu vou regravar, porque eu sempre fiquei apaixonada, porque o YouTube não divulgou essa, eu tive poucas visualizações e não foi bem divulgada. E é um bolo saborosíssimo e saudável, é um bolo de aveia sem açúcar, aveia, banana e passas. Maravilhoso! Para quem não quer comer açúcar branca, para quem está evitando a farinha de trigo, ele não é exento de glúten, e o celíaco não pode, porque a aveia tem contaminação de glúten, então o celíaco não pode. Mas para quem está evitando glúten, pode, porque é pouquinha a quantidade de glúten, né? Então, vamos lá para a receitinha, vou mostrar os ingredientes para vocês. Olha aqui, delícia, olha! Quatro bananas, bananas eu estou usando na mica, mas você pode usar a prata, achei a peça muito grande, né? É, duas xícaras de aveia, eu tenho aqui uma em farelo de aveia e a outra em flocos. Mas não precisa ser assim, é porque eu tenho uma quantidade, é porque eu tenho assim mesmo, eu uso sempre essa aqui para fazer bingau e aí passa essa quantidade ali. Ó, meio copo de óleo, manteiga, ou meio da manteiga, você pode usar óleo de coco, usar o óleo que você quiser. Por exemplo, uma xícara de passas que dá 100 gramas, esse pacotinho de 100 gramas, viu? E duas colheres de pó royal. É, esse que eu vou querer é uma colher de canela, canela você põe se você gostar, se você quiser, se você não quiser não põe. E é a gosto, eu vou pôr uma colher porque eu gosto. E vou também colocar na forma, eu untei só com manteiga, mas ainda vou salpicar um pouco de canela para ele ficar bem, bem durado. Vamos lá? Olha, aqui nós vamos bater, e quatro ovos, que eu esqueci de falar para vocês, né? Mas está aqui os quatro ovos, ó. Aqui nós vamos bater os ovos, a manteiga, as passas, que eu vou deixar um pouquinho aqui para pôr no final, para ficar assim mais grossinha. Aí eu deixo aqui um pouquinho, para bater mais no final. E agora, eu vou bater em volta, porque a gordura de cada ano está aqui, eu vou ter que pegar. Pronto, agora já está bem batido aquela parte. Como essa veia aqui é plopos, eu vou colocar para dar uma batidinha mesmo. A outra não, porque é farela. Essa aqui, mas eu gosto também bem grossinho, por isso que eu vou dar só uma pequena batida. E o restante das passas, para dar uma pequena batida, para ela ficar com os pedaços mais grossos. Não ficar tudo trituradinho, viu? Prontinho, já está batida, agora eu vou pôr aqui, para me acrescentar, essa outra mais fina, e o fermento e a canela. Porque, não sei se vai pesar, se eu colocar ela toda, vai pesar no liquidificador, então. Você, para evitar isso, você já coloca aqui separado, e coloca a canela e o fermento químico. Vamos mexer aqui primeiro, para depois colocar o fermento. Pronto. Gente, o fermento meu não está duas colheres, não, mas só deu essa. Mas a quantidade é duas, viu? Para poder dar uma crescida, porque, como não tem farinha de trigo, é só aveia. Para ficar melhor para crescer, vocês colocam duas colheres de fermento químico, viu? Olha, esse bolo é delicioso. É uma maravilha, vocês vão amar. Aqui eu tenho a forma já montada, meu forno já está ligado. Eu vou colocar uma, um pouco de canela aqui, acho que foi a Maria de Pátria, que me deu essa sugestão. Ou foi a Rosângela, não sei. Foi uma seguidora minha, mas como faz tempo, eu não lembro. Que faz assim, que forra com a canela, ele fica bem escuro lá no fundo, mas fica muito bonito, muito cheiroso. Agora, quem não gosta de canela, gente, isso aqui é uma coisa opcional, viu? É opcional, porque canela não é para todo mundo que gosta. É igual baunilha, eu não gosto de baunilha, mas tem gente que ama baunilha. Já eu gosto de canela, é uma doce, eu conheço muita gente que não gosta de jeito nenhum. Então, gosto de subsculte. Vamos levar lá. Agora vamos colocar aqui. Essa banana era muito grande, eu ainda pus menos do que quatro, porque ela é nanica, mas é uma nanica muito grande. Mas esse bolo não cresce muito não, ele vai crescer um pouco, mas não vai ser tanto. Agora vou levar lá, está ligado já em 200 graus. Olha aqui, meus amores, olha aí. Ele está bem escurinho, parecendo um chocolate, mas isso deve ser por causa da canela, né? Ele não fica escuro assim também. Está bem soltinho. Já está bem frio, olha aqui que beleza. Você está vendo como fica o fundo por causa da canela que a gente passou? Então, ele fica assim, maravilhoso. Vou cortar aqui para vocês verem como é que o bolo fica. Hum, uma beleza. Vou tirar um pedaço bem grande. Estão vendo? Olha que beleza. Olha aí. Lindo, né? Ele não fica um bolo, assim, cremoso. Ele fica um bolo fofinho, viu? Olha aí. E muito saboroso. Gente, esse bolo é uma delícia. Olha aqui. Eu vou experimentar agora. Eu quero mostrar para vocês como eu bati depois mal batido. Olha aí os pedacinhos de pasta, está vendo? Para vocês verem. Fica delicioso, gente. Mais uma delícia mesmo. Olha aqui como fica esse bolo. Olha. Olha assim. Ó. Olha. Gente, é muito bom. É bom demais, demais, demais. Maravilhoso. Pensa num bolo delicioso. Diferente. Sem açúcar. Adoçado só com as frutas. Com a banana e com as passas. Fica bom demais. Demais, viu? Então, vocês façam. E se vocês gostaram, não esqueçam de deixar seu gostei. De compartilhar, viu? De se inscrever no canal se você não é inscrito. Comentar se você já viu esse bolo, se você já fez, se você já experimentou. E se você ainda não fez, faça. Faça porque você vai amar, viu? Vai gostar demais. Vou comer o último pedaço porque senão vou ficar com a boca cheia. Vou terminar o vídeo aqui. Beijos, beijos, meus amores. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Muito obrigada a todos vocês. De todo o meu coração, eu agradeço a todos os meus inscritos e a todos os meus seguidores. Viu? Que vocês todos sejam bem-vindos aqui. E que Deus abençoe a cada um. Fiquem todos com Deus. Na paz, Senhor Jesus. A paz, Senhor Jesus. Vamos lá.